Música Alô, Foguinho Zé Vento, obrigado por me gravar Não sei como lhe agradecer por me gravar na boiá Nós só vai sair da cavalgada quando ela terminar Vamos se aprumar que o carro já vai sair Meu nome é Caique, conhecido como Caiquim Vou mandar um alô pra meu amigo Foguinho